O centro educacional aqui do município de Rolim de Moura atende mais de 200 crianças com deficiência. Mas o que os alunos estão reivindicando aqui é melhoria na acessibilidade. Aqui o centro educacional era para ser referência no município de Rolim de Moura, mas segundo informações dos alunos aqui, isso fica a desejar. Já foi cobrado do poder público que fosse feito, que mudasse essa situação, que os alunos tivessem uma melhor acessibilidade aqui na escola. Nós procuramos a direção da escola aqui para falar sobre o assunto, mas no momento aqui não se encontra ninguém. Mas os alunos estão reivindicando melhorias. Eu chamei vocês aqui na reportagem, aqui em frente ao centro educacional, porque eu estudo aqui, eu sou aluno aqui, eu faço fisioterapia, dentre outras atividades aqui de reabilitação física. E aí a gente vê que aqui é um colégio que não tem acessibilidade. Aqui estudam mais de 250 alunos de diversas idades, desde nenenzinhos a crianças, adolescentes até adultos. Inclusive tem até alguns idosos aqui, que estudam aqui no centro educacional. E nós não temos aqui no local, nós não temos vaga para estacionamento para deficiente físico, nós não temos vaga para idoso, nós não temos estacionamento para os ônibus. Então, o colégio onde abriga a maior parte das pessoas com deficiência em Rolim de Moro, que deveria ser a referência em termos de acessibilidade, respeito ao próximo, respeito à pessoa com deficiência, é o colégio que mais tem a desejar. Como vocês podem ver, não tem vaga para cadeirante, não tem sinalização de faixa de pedestre. No meu entendimento, eu deveria ter aquela faixa de pedestre ressaltada, igual tem próxima igreja matriz, para que eu, na condição de cadeirante, por exemplo, pudesse transitar na via de um lado para o outro. Tem mais de 200 cadeirantes aqui dentro que também precisariam dessa questão de acessibilidade. Então, fica aqui a minha reclamação para o poder público, para os responsáveis em relação à sinalização de trânsito, às placas, à pavimentação asfáltica e à regulamentação. Eu falo, Mário, eu chamo a responsabilidade para mim porque das mais de 250 crianças, adolescentes e adultos que estão aqui estudando, não tem a capacidade, digamos assim, física e intelectual de falar e de reclamar os seus direitos na condição de pessoa, na condição de cidadã e na condição de contribuinte pagador dos seus impostos. Então, eu fico muito triste em ver o tamanho do descaso, né? Só a nível de exemplo, já tem mais, vai completar agora sete anos que nós estamos oficiando DR, oficiando o CONTRAN, solicitando pavimentação, tapa-buraco, faixa de pedestre, aquela lombada acessível. Para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estudam aqui, para mim, para todos os demais. Mas, infelizmente, até hoje nós não fomos atendidos em quase sete anos pedindo esse tipo de acessibilidade para nós aqui. O convênio que o DR tinha com a Prefeitura não existe mais, né? Salvo engano, na gestão anterior, a Prefeitura e o DR tinham um convênio de alguma coisa relacionada a material asfáltico, a mão de obra, alguma coisa nesse sentido. Alguns metros daqui, 30 metros daqui, está a Escola Menino Jesus ali. Ali tem dois quebra-mola, tem faixa de pedestre, tem sinalização, tem retorno para os veículos. Está 30 metros daqui. Aí eu me questiono por que alguém foi ali e fez a parte da sinalização daquele colégio ali, que está a 30 metros de onde eu estou aqui, e aqui não tem.